O caminho eu prefiro andar, sozinho, deixe que eu vencer. Esse cara sabia fazer música, né Pedrão? Belchior que vai deixar saudade, tá sendo velado em Fortaleza. Bom, e a gente tá aqui, a vida que segue. Segunda-feira é dia de saúde, junto com a Santa Casa de São José dos Campos. De repente você tem pedra nos rins e não sabe, pode ser silencioso. Sabe aquela pedrinha que incomoda? De repente ela pode ser eliminada aí através de uma intervenção médica ou só com tratamento. Alguns alimentos também a gente tá aprendendo que podem contribuir com a formação de pedras nos rins. Quem tá aqui com a gente é o doutor José Freitas Melo Júnior, que é urologista da Santa Casa de São José dos Campos. Quando a gente fala em saúde, a gente fala em segurança, né Luquinha? Pois é, porque esse toque tão importante pra você que precisa adquirir, até mesmo mudar de plano de saúde. Há mais de 20 anos o mercado existe aqui na região, o Santa Casa Saúde, uma operadora que oferece segurança pra você, toda a família. São mais de 40 mil clientes com 1.200 empresas conveniadas e a adesão do plano empresarial é possível a partir de 3 pessoas somente. Se você já possui o plano e deseja reduzir também o custo, você pode fazer sim o orçamento. Santa Casa Saúde atende em São José dos Campos, Litoral Norte, em toda a região. Então anota o telefone pra você ligar amanhã mesmo pra saber na central de vendas. É 12-3876-9606. Vou repetir, 12-3876-9606. Ou se você preferir, pode fazer uma visita na Rua Vilaça, o número é 360, no centro de São José dos Campos. O site é fácil também, pode anotar, santacasasaúdesjc.com.br. Santa Casa Saúde é o plano de saúde que funciona quando você precisa e isso só faz toda a diferença. Nossa, como faz diferença, né? A gente tem uma pessoa na linha, não sei se vai se identificar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Linda, você quer dizer seu nome ou prefere não? Não, posso dizer, não tem problema. É Lúcia. Oi, Lúcia, tudo bom, lindona? Tudo. Diga lá, meu amor. Então, eu queria fazer a pergunta pro doutor que há dias que eu tô sofrendo uma dor muito forte, né? Que pega na barriga, desce pra bixiga, entendeu? Aquela dor insuportável, insuportável. Eu vou desistir, dói, mas dói, entendeu? Aí eu passo no médico, eles não me dão nenhum resultado. Aí eu não sei se é perda na vesícula ou se é uma fixação forte. Entendi. Bom, pra um diagnóstico correto, o doutor precisaria aí ter alguns exames em mãos, né? Exato. Na verdade, provavelmente, porque ela tem um quadro de infecção urinária, tá? Ela precisa se dirigir a um pronto-socorro, fazer um exame simples de urina e uma cultura de urina. Cultura. Cultura de urina. Então, a cultura de urina é um exame, na verdade, que ele vai tentar detectar a bactéria e ele vê os antibióticos que você pode utilizar. Então, fazendo esse exame, se ele faz o exame de urina rápido e mostra que, por exemplo, os leucócitos, que são as células de defesa, estão aumentadas, o médico já entra com antibiótico e quando sair o resultado da cultura, você checa se aquela bactéria é sensível ao antibiótico que foi prescrito. Além disso, pode fazer também um exame de imagem para saber se o rim está bom, se tem alguma coisa na bexiga. Então, precisa realmente ir a um pronto-socorro e fazer uma investigação com alguns exames. Faz isso, viu, minha linda? Não deixa passar muito tempo, não, né, Nuno? Fazer a pergunta da Elaine de Jacare isso. Ela disse que o esposo dela teve pedra no cinz, disse que o tamanho era de 6 milímetros. Se partiu em 3 por um milagre e ele conseguiu expelir pela urina. Só que hoje ele fez novos exames e está tudo bem, não tem problema nenhum, só que ele continua sentindo dor nas costas. Quer saber se depois que você expelha a pedra, a dor continua ou deve ir a parar imediatamente? Ou tem outra pedra. Exatamente. Então, assim, o que acontece? Depois que você elimina o cálculo, o que causa dor é a obstrução. Então, o fator causal, o cálculo, ele eliminou. Só que, eventualmente, você ainda pode ter um processo inflamatório, né, porque lá dentro é tudo mucosa, né, bem delicado. Esse processo inflamatório obstrui o canalzinho do ureté. Então, enquanto tiver esse processo inflamatório e o canal não tiver pérvio, você pode ter cólica, mesmo sem ter o cálculo. Perguntinha que não quer falar. Veio uma curiosidade. Eu fiquei imaginando, né, o homem e a mulher fazendo xixi com a pedrinha saindo. A pedrinha não rasga o canal? Pode dar uma infecção? Não necessariamente o fato dela passar e rasgar o canal dá uma infecção. Provavelmente vai sangrar um pouco. É muito comum o paciente que elimina o cálculo, às vezes, referir um sangramento, mas não necessariamente vai dar infecção. Entendi. Bom, tem uma pergunta de um querido aqui que não vai se identificar. A gente já passou para o doutor. Ele vai retirar um dos rins e ele fez uma pergunta bem interessante que todo mundo vai saber daqui a pouquinho. Um beijo para a Isabel de Lorena. O Anderson, querido também, amigo nosso, está aqui com a gente. Querido. Obrigado pelo carinho de vocês. Mais duas embarcações que transportavam 12 atletas de uma equipe de canoagem havaiana, naufragaram neste domingo. Isso foi na Baía de Todos os Santos, em Salvador. Um helicóptero de resgate foi enviado ao local para o resgate. As vítimas foram localizadas a uma distância aproximada de dois quilômetros à costa. Os atletas treinavam para uma competição no exterior quando as canoas afundaram, mas não houve feridos. Foi um grande susto. Um grande susto e um grande milagre, né, Luquinha? Bom, Solange, no próximo bloco a gente vê esse estilista que criou roupas voltadas para as pessoas com nanismo. Ah, que bonitinho. A gente já comenta com vocês, mas olha, a gente está trabalhando hoje, Solange, a gente não almoçou hoje, mas na minha casa tem gente almoçando muito bem e está todo mundo junto lá e mandaram um vídeo para a gente. Deixa eu ver. Um beijo para vocês. Boa tarde, Sol e Lucas. Hoje estamos juntos com vocês comemorando o dia do trabalho, com uma presença angolana aqui em casa. Bom trabalho! Beijo! Guarde uma frase para mim.